Sol na janela, seis da manhã Eu acordo irritado até perceber Que você está aqui, bem pertinho de mim Eu te dou um beijo pra levantar Eu coloco minha roupa pra trabalhar E te deixo dormir Eu não vou desistir, vou conseguir a nossa casa Tô correndo porque o tempo passa Haja o que houver, eu vou lutar até o fim A minha promessa é te fazer feliz Depois de um dia cansativo Você não se entra comigo Me diz aí o seu trabalho, tudo bem Agora vamos aproveitar o tempo que vem Vamos curtir só nós dois Sem pensar no depois Que a gente tem que acordar Passar o dia sem se amar O que a gente faz por nós dois É pra viver bem depois E a gente se aposentar Até com o que se preocupar Só nós dois Com nossos filhos A nossa sala Rindo de tudo nós dois Só relembrando Os sacrifícios Que a gente fez por nós dois Só nós dois Só nós dois Só nós dois Só relembrando Os sacrifícios Que a gente fez por nós dois Só nós dois O que a gente fez por nós O que a gente fez por nós Só nós dois